Desde os 12 anos sozinhos compartilhando Eu e minha mãe, um corpo humano Que me cobriu e tantas vezes me acolheu Em várias notiferas e quentes meu apoio Só faço todas as marcas pela vida sofrida Por isso no palácio sempre és minha rainha Criando pra mim, meu negrinho vem cá Ninguém vive de brisa, meu filho vem almoçar Falando que as ruas de fato não ensinam nada Tô correndo da polícia em casa, várias palmadas Fica antigo de cria que me tirava do mundo Mas eu cego, seduzido, mergulhava mais fundo Eu sofrendo em seu vento e por nove meses me carregou Chega de aprontar, vou pagar com amor Por isso hoje o dia com orgulho eu vou cantar Aí tô na era, eu sempre vou te amar Ei, mãe, é suprema Resistência negra e a favela foi arena Ei, mãe, é suprema Imunidade nas batalhas para sempre é guerreira Muitos em claro, mas rezando por mim E o seu filho com espírito e chão puro por aí As mil desculpas novamente eu te peço uma falha Crisei anteriormente, me desculpe pelas falhas Alvaro, mas de emoção me fez tanto bem Criou de um negrão, Deus te abençoe, amém Todas as dores que passou na fé Eu hoje sinto, me inspiro, penso positivo e hoje brindo Tentinho pra Dona Eva, a rainha de Pretória Mudeu a ser seguido pelo exemplo de glória Esta coroa que é pra mim, um milagre de Deus Preciso evitar, mas mesmo assim, não caminho esconder E é meu sonho sem um anjo quando partir daqui Com uma luz abençoada, pra te reluzir Percebendo a Jesus, muita vida pra senhora Amor é condicional, eu canto agora, mano Ei, mãe, é suprema Resistência negra e a favela foi arena Ei, mãe, é suprema Unidade das batalhas para sempre é guerreira Migra de fibra, mineira lutadora Sua existência aduna erva no mundo foi promissora Criou de um negrão, honestidade e paciência Eu sou meu orgulho, sou sua descendência De vida sofrida, está escrito na bíblia O catequete do bem, tem corpo e mente oprimida Sem meio o amor, mas colhe um grande rancor O que o fato nos ensina é que Jesus também tá fã Bondade sem floteiro em meio à inveja derradeira Leal e verdadeira é dona Eva guerreira A língua e militante das negras com um lema Verdade e honestidade destrói qualquer algema Seu nome sobressaio, valor mais profundo, literalmente A primeira mulher do mundo, valor da senhora É como olhar pro mar, enfim, muita inspiração, mãe Pra sempre vou te amar É, dona Eva O amor incondicional, mãe É o que eu sinto pela senhora O que eu canto agora Ei, mãe É suprema Existência negra e a favela foi além Ei, mãe É suprema E puridade nas batalhas para sempre é guerreiro Ei, mãe É suprema Existência negra e a favela foi além Ei, mãe É suprema E puridade nas batalhas para sempre é guerreiro E puridade nas batalhas para sempre é guerreiro Tchau.